Está procurando pela melhor geladeira Frost Free para comprar em 2024, mas não sabe qual modelo escolher? Então confira nossa lista com as três melhores opções de geladeira Frost Free com excelente custo-benefício para comprar em 2024. Selecionamos os modelos mais populares e bem avaliados na internet, levando em conta tanto a qualidade quanto o preço. Os links mais seguros com os melhores preços estão disponíveis na descrição e no primeiro comentário fixado. Comprando pelo link recomendado, você pode parcelar em até 10 vezes sem juros. Quer as melhores opções de compra para sua casa? Inscreva-se no nosso canal e receba diariamente as melhores sugestões em qualidade e custo-benefício. A primeira geladeira Frost Free da nossa lista é a Brastemp 462 litros BRM56BK. A geladeira Frost Free Brastemp de 462 litros é uma excelente escolha para quem busca eficiência, praticidade e design moderno. Com um compartimento bipartido Turbo Control, ela oferece a capacidade de aumentar a potência em um dos lados, tornando-se ideal para gelar bebidas e sobremesas rapidamente. Este recurso é perfeito para momentos em que você precisa de um resfriamento rápido e eficaz, garantindo que seus itens estejam sempre na temperatura ideal. O espaço interno da geladeira é bem aproveitado graças ao Espaço Adapter, que conta com prateleiras ajustáveis para armazenar itens de diversos tamanhos. Com 353 litros de capacidade no refrigerador e 109 litros no freezer, você terá espaço de sobra para organizar seus alimentos de forma prática e eficiente. Os 5 níveis de temperatura ajustáveis tanto no freezer quanto no refrigerador permitem que você configure a geladeira conforme suas necessidades, mantendo seus alimentos frescos por mais tempo. O painel de controle externo com touch eletrônico e display LED torna o uso da geladeira ainda mais intuitivo. A função Turbo Ice é um destaque, proporcionando o gelo mais rápido sempre que necessário e avisando quando está pronto. Este recurso é perfeito para festas e reuniões, onde a demanda por gelo é maior. O Twist Ice Advanced também facilita a remoção do gelo, tornando o seu uso ainda mais conveniente. Além desses recursos práticos, a geladeira Brastemp BRM56 conta com a tecnologia Evox. Esta tecnologia protege sua geladeira da ferrugem e corrosão, graças a uma camada de zinco e uma película impermeabilizante aplicadas sobre o aço. Isso garante uma maior durabilidade e resistência, mantendo sua geladeira sempre com aparência de nova. Outro diferencial é o Turbo Control, um compartimento que permite aumentar a potência de resfriamento em um dos lados da geladeira. Este recurso é especialmente útil para quem precisa gelar bebidas e sobremesas de forma rápida, proporcionando uma maior versatilidade na organização dos alimentos. A combinação de todas essas funcionalidades faz da geladeira Brastemp Frost Free de 462 litros uma opção completa e eficiente para sua cozinha. O controle de temperatura ajustável, aliado à tecnologia de proteção contra corrosão, garante que seus alimentos estejam sempre bem conservados e sua geladeira tenha uma longa vida útil. Com um design elegante e funcionalidades avançadas, esta geladeira não só melhora a organização e conservação dos seus alimentos, como também acrescenta um toque de modernidade e sofisticação à sua cozinha. A praticidade do painel touch eletrônico e a eficiência dos compartimentos internos fazem desta geladeira escolha perfeita para quem busca qualidade e conveniência no dia a dia. Ela conta com mais de 10 avaliações no site recomendado até o momento, e a média de satisfação é de 4,3 de 5. Já o seu preço pode variar entre R$ 4.399 a R$ 4.489, mas comprando pelo link na descrição você terá um desconto exclusivo e pagará mais barato. A próxima geladeira Frost Free da nossa lista é Electrolux 310 litros TF39. A geladeira Frost Free Electrolux de 310 litros TF39 é uma combinação perfeita de design, funcionalidade e eficiência. Seu design único com puxador ergonômico não só confere uma aparência bonita e moderna, mas também facilita a limpeza diária, tornando-a uma adição elegante e prática para qualquer cozinha. Um dos grandes destaques desta geladeira é a função Drink Express, que resfria bebidas em minutos no freezer. Acionada pelo painel externo, essa função é ideal para quando você precisa de bebidas geladas rapidamente, seja para uma festa ou um encontro inesperado. Esse painel externo também oferece outras funções, como o turbo congelamento, que permite resfriar e congelar alimentos de maneira rápida e eficiente, ao toque de um botão. A tecnologia Frost Free elimina a necessidade de descongelar a geladeira, proporcionando conveniência e economizando tempo. Além disso, as formas de gelo suspensas ocupam menos espaço no freezer e mantém o gelo fora do contato com outros alimentos, garantindo maior higiene e organização. O gavetão de frutas e legumes facilita a organização e visualização dos alimentos, permitindo que você encontre rapidamente o que precisa. Com pés niveladores e rodízios traseiros, a geladeira é fácil de nivelar e movimentar, adaptando-se perfeitamente ao layout da sua cozinha e facilitando a limpeza. Para otimizar ainda mais o espaço interno, a geladeira conta com uma prateleira retrátil no freezer, que oferece flexibilidade na organização dos alimentos. Isso é especialmente útil para armazenar itens de diferentes tamanhos e formatos, garantindo que cada espaço seja utilizado da melhor maneira possível. O painel externo não só facilita o controle das funções da geladeira, mas também oferece uma interface moderna e intuitiva, que melhora a experiência do usuário. Com a função turbo congelamento, você pode resfriar e congelar alimentos mais rápido, mantendo-os frescos e conservando seus nutrientes por mais tempo. A geladeira Frost Free Electrolux de 310 litros TF39 é projetada para oferecer praticidade e eficiência no seu dia a dia. Seu design moderno, aliado a funcionalidades avançadas como o drink express e o turbo congelamento, tornam essa geladeira uma escolha inteligente para quem busca um eletrodoméstico que combine estilo, tecnologia e alto desempenho. Ela conta com mais de 100 avaliações no site recomendado até o momento, e a média de satisfação é de 4,7 de 5. Já o seu preço pode variar entre R$ 2.699 a R$ 2.869, mas comprando pelo link na descrição você terá um desconto exclusivo e pagará mais barato. Antes de revelarmos a próxima geladeira Frost Free da nossa lista, não esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e ativar as notificações. Dessa forma você não perderá nenhum dos nossos vídeos, e sua participação é fundamental para nosso crescimento e para continuarmos oferecendo conteúdo de qualidade. A próxima e última geladeira Frost Free da nossa lista é a Electrolux IF55B. A geladeira Frost Free Electrolux IF55B é um modelo avançado que incorpora tecnologia de ponta para oferecer um desempenho superior em conservação de alimentos e economia de energia. Com a função AutoSense, esta geladeira utiliza inteligência artificial para controlar automaticamente a temperatura interna, prolongando a vida útil dos alimentos em até 30%. O compressor inverter da Electrolux IF55B garante uma temperatura mais estável dentro da geladeira, proporcionando as condições ideais para a preservação dos alimentos e uma economia de energia de até 45% em comparação ao mínimo necessário para a classificação a do Inmetro. Isso não só mantém seus alimentos frescos por mais tempo, mas também reduz significativamente os custos com a energia elétrica. A gaveta Hortinatur é outra inovação importante deste modelo. Projetada para preservar o frescor de frutas e vegetais por até duas vezes mais tempo, essa gaveta utiliza tecnologia avançada que foi testada e aprovada pela FUR. Isso significa que você pode desfrutar de alimentos mais frescos e nutritivos por um período prolongado, reduzindo o desperdício e economizando dinheiro. O maior freezer do mercado, com 128 litros de capacidade, é um destaque especial da Electrolux IF55B. Ele oferece amplo espaço para conservar alimentos de diferentes tamanhos e formatos, tornando-o ideal para famílias grandes ou para aqueles que gostam de manter um estoque variado de alimentos congelados. Este freezer é o maior entre os modelos Top Freezer combinados Frost Free até 500 litros. Com o sistema Fast Adapt e prateleiras reversíveis e retráteis, a Electrolux IF55B oferece uma flexibilidade incomparável para armazenar seus alimentos. Com até 43 configurações diferentes, você pode ajustar o interior da geladeira conforme suas necessidades específicas, garantindo sempre o melhor aproveitamento de espaço. O Ice Max é um compartimento exclusivo para a produção de gelo que evita respingos, mistura de odores e é fácil de remover. Esta funcionalidade facilita o acesso ao gelo e garante que ele esteja sempre disponível e livre de contaminações. A geladeira possui um elegante acabamento Black Inox Look, com portas e gabinete feitos de aço VCM. Embora não contém inox em sua composição, este material oferece um visual sofisticado e durabilidade, além de ser fácil de limpar e resistente a manchas e impressões digitais. Por fim, a tecnologia não joga nada fora compreende todas as funções da Electrolux IF55B que ajudam a preservar os alimentos por mais tempo, contribuindo para a redução do desperdício. Ela conta com mais de 10 avaliações no site recomendado até o momento, e a média de satisfação é de 4,3 de 5. Já o seu preço pode variar entre R$ 3.969 a R$ 4.099, mas comprando pelo link na descrição você terá um desconto exclusivo e pagará mais barato. Obrigado por me acompanhar até o final do vídeo. Assista aos demais vídeos do canal e veja nos comentários outros modelos de geladeira Frost Free em promoção. Não se esqueça de adicionar o produto ao carrinho para garantir o desconto. Até mais!